Mas vem cá, mas fala do Gabriel, porque ele mandou aqui. Ai, meu Deus do céu, Gabriel. Como é que vai ser os seus momentos com o nosso grande ator, Gabriel? O pessoal que tá chegando aqui, falando... Você foi apaixonada por ele mesmo? Foi o amor da tua vida. Amor da minha vida é ótimo. O amor da minha vida é meu marido. Não, agora, agora. Não, mas olha só, quando a gente namora, a gente sempre fica achando que aquela pessoa é ser o amor da sua vida naquele momento. Né? É isso. Gabriel, graças a Deus. Aquele momento é ali. É isso. Aí depois passa e você fala, putz, me enganei. É. Fiz muitas loucuras com o Gabriel, né? Se eu fiz muitas loucuras com o Gabriel... Conta das histórias dos hotéis. Eu não sei que história é essa. Dos hotéis, eu acho. Das histórias de hotel em São Paulo, eu sei lá o que que é isso. Não tem hotéis em São Paulo. Eu fui aqui no Rio. Eu tava aqui. Eu também tava aqui. A última vez eu te encontrei vocês lá. É. Um dia a gente ia lá fazer um esquenta, né? Pra ir... É verdade. Pra sair. Flavinha sempre muito animada. Você sempre foi muito animada. Eu acho um barato isso. Olha, lá no colégio da minha filha, eles chamam de Flavinha Furacão. É verdade. É meu apelido. É verdade. Passou o rodo, passou o rodo. Não, não é mesmo. Não. Furacão é... Não. Furacão de animado. Flavinha sempre foi essa menina animada. Sempre foi assim, Sérgio. Tá perseguindo. Passou o rodo, pô. Sei lá. Se deixar eu falo com o poste. É mesmo? É verdade. A outra... A última saída do lugar. Não queria, mas quando vai... Você sabia a última saída. Imagina, a tua energia. Isso é muito legal. Tudo bom. VEGENDO. Tchau. 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 Obrigado.